Boas pessoal, como é que estamos? Eu sou o Chico, sejam bem-vindos ao meu canal e pessoal, hoje estamos aqui para mais uma partida de Fortnite e pessoal, desta vez num novo modo, como vocês podem ver aí, a fuga, certo? O modo esteve aí já há algum tempo, só que em esquadrões e agora continua a estar e só que está desta vez em dupla, certo? Eu vou fazer aí uma dupla com um player random, né desconhecido e bora lá ver como é que é, pessoal, explico-vos o modo depois quando estivermos na partida. Pessoal, nem acreditam, pessoal, ó, a minha dupla vai ser um Ragnarok, pessoal, já viram? Isto é que é ter sorte, pessoal. Bora lá, pessoal, já estou aqui no mapa, certo? Vocês podem ver que há aí 4 localizações diferentes, né, onde estão ali os cofres, são 4 localizações, cada uma indica um airdrop, certo? Vão cair airdrops que contém uma joia, nós temos que apanhar essa joia e depois fugir para uma carrinha, certo? Para ganharmos o jogo. Bora lá, pessoal, a nossa dupla disse para cairmos aqui, vamos também aqui com ele. E vocês podem ver essas notas aí caírem, reganhem um novo rastro, também há pala deste modo. Depois de fazer aí alguns objetivos. E bora lá, pessoal, airdrop é aqui, ali, por isso eu vou cair aqui do lado para ver se apanho algum loot. E bora lá, pessoal, o modo é isso nós... Opa! Ai, 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 está ali um player, eu não sei se vou conseguir matar. Ele está aqui embaixo. Bom, conseguimos já matar um inimigo aqui. A cena é que estamos muito longe da nossa dupla. Vou tentar fugir e ir para lá. Bem que poderia ter pegado naquela tática. Mas já não vou muito tempo. Poupa ao pé da minha dupla. Para ter ao menos um pouco de proteção e para ver se apanhamos o airdrop, que ainda vai demorar um pouco a cair. O modo é muito porreiro, pessoal. E basicamente é isto, nós temos que apanhar o airdrop. Apanhar... Uma joia. Opa! Estava ali um gajo ao pé da... Do nosso Ragnarok. Ó, conseguimos salvar. Ele deve estar sem armas. Mas eu também não estou muito bem, certo? Estou também com muitas poucas balas. Ah, ele está-nos a pedir uma arma. Amigo. Botar uma M4. Bem, convém trabalharmos em equipa, certo? Senão não vamos conseguir em este show. Está um inimigo lá ao fundo. Espero que ele não se aproveite enquanto nós abrimos o airdrop. Ó, vocês podem ver que o airdrop é de... Opa! Ai, ai! Calma aí, pessoal. Estou no... Boa, pessoal. Foi por pouco. Caramba, pessoal. Isto é só inimigos. Muitas... Muitas vezes um... Opa! É, pessoal. Acho que foi esta vez já era porque eu estou... Estou só com uma shotgun e não consigo fazer nada. Vamos lá, pessoal. Vamos ver se o nosso... Eu já não vou conseguir fazer muito mais, sério. Ah, é. Eles vão destruir isto. Estou com 4 de vida. Não tenho nada para me curar. Eu vou tentar curar aqui o Ragnarok. Boa, 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 pessoal. Pode ser que dê certo. Vamos lá, pessoal. Neste cofre, vamos... Temos que abrir. Vai sair uma joia. Que nos dá escudo. E também vai sair alguns outros itens, como armas e tudo mais. Também temos ali, dropado no chão, loot de um player que provavelmente morreu. Que eu consegui... Ai, não. Eu pensava que tinha apanhado o mesmo 4. E eu estou de ser madeira. É, pessoal. Agora... Estava a querer construir. Não tinha madeira. Pessoal, já deu para vocês perceberem mais ou menos o modo, certo? Nós tínhamos este player cá abaixo. E, pessoal, o modo é isto. Nós temos que apanhar este serve drop, certo? Sai aquela joia. Não sei se vocês repararam. Aquela espécie de lama. Eu vou ver se este player... Ok. Aquele lama que está ali ao frente, certo? Nós temos que apanhar esta joia. E depois levar umas localizações... Exato. Estas carrinhas que aparecem aqui. E temos que entrar numa destas carrinhas com a joia para ganharmos o jogo, certo? É isso, pessoal. Agora vou, se calhar, fazer outra partida, né? Que esta não deu para mostrar quase nada. Ó, estão a ver essa joia. Ok, pessoal. Então, até já. Bora lá, pessoal. Já estou aqui para outra partida com outra dupla. Eu há bocado nem tinha reparado neste rastrozinho novo que eu tenho aí das notas. A saírem-me ali pelo corpo. Ou melhor, sabe-se lá bem de onde. Certo. Eu tinha ganhado... Era a primeira vez que eu tinha jogado com elas na partida anterior. Ganhei neste modo, como eu vos disse. Nem tinha reparado muito bem neles. Mas está top. Está poder. Também ganha-se uma picareta. Depois vou ver se também a ganho. E também se ganha um spray. Eu vou tentar cair aqui no meio. Opa, está ali. Ah, já está ali um na água. Ah, já, eles são feitos de ferro. Bom, eu fiquei sem balas. Isto não é nada bom. É o que dá por-me aqui. Tinha material, nem tinha aparado. Bom, eu tenho aqui balas, mas não é... Ou melhor, eu tenho aqui munições, mas não é o que eu quero. Ai, ai, também não estou na safe zone. Vou tentar. Bora, bora, carro, carro, carro. Bora lá, pessoal. Vamos aqui a esta casa. Acho que não caiu aqui ninguém. Estou a ficar um pouco... Longe... Do drop. E está aqui um limio. Onde eu tive que ir. Boa, pessoal. Tive sorte agora em matá-lo. Fiquei mesmo a soro. Vou tentar apagar aqui numa arma dele. Pelo menos melhor do que as minhas. Eu consigo ficar agora full escudo. Pessoal, vou ver se me consigo safar. Porque isto está complicado. 3 de vida não é nada. Certo. Bora lá. Os outros, cara, um boi é soro. Eu nem sei como é que não matei nenhum... Ou um deles. Que fica o mesmo... Mesmo a sorinho. E bora lá. Vou apanhar mais material. Há ali mais baús. Eu não sei se o nosso amiguito... Não, pensei que ele tivesse matado... Aliás, eles não podem estar ali, né? Porque... Ok, o nosso amiguito já... Já caiu e já morreu. Ok, pessoal. Bora lá. Vamos tentar continuar sozinhos. Vai ser lixado, certo? Eu não sei se foi aquilo ali que eu deixo... Aliás, eu vou começar disto. Eu acho que foi aquele Ragnarok... Opa, tirei-lhe a escudo. Eu não sei se foi aquele Ragnarok que eu deixei a soro, certo? Porque houve um Ragnarok que eu deixei mesmo, mesmo a soro. Eu estou sem... Bem, a pistolinha ao bocado ajudou-me a matar aquele Peligro, por isso eu devia o levar. Eu acho que vou ficar sem Mandagem, certo? Ok, acho que vai dar para curar até aos 75. Ótimo. A pistolinha devia o levar. Eu não gosto muito do TLMG aqui no Fortnite. Mas bora lá. Não temos muito mais... Muitas mais opções, né? Estamos sem... Sem shotgun. E ó, pessoal. Conseguem me ir ali ao fundo? Ó, é uma daquelas carrinhas, certo? Há três dessas, há outra lá ao fundo e está lá outra. Certo? Mas nós precisávamos da joia para podermos fugir nelas e ganharmos o jogo, certo? As joias que há uma aqui. Foi o último airdrop a ser apanhado. E eu agora vou tentar ficar aqui a ver se aparece aí alguém com uma joia e tentar ganhar o jogo. Estamos sozinhos, infelizmente. Ok, temos ali uma dupla. E... Não sei muito bem o que é que é de fazer. Infelizmente estou sozinho. A nossa dupla caiu logo. Bora lá, pessoal. Eles estão aqui mesmo em cima de mim. Eu vou tentar... Boa! Consegui atordoar um. Basta lá saber como. Vou tentar atordoar outro. Ah, foi mal, pessoal. Consegui atordoar um com o C4. Depois estava já a levar tiros aqui deste player atrás. Boa! E acabei por conseguir o matar, certo? E, pessoal, eu queria ver se conseguia... Eu já ganhei este modo, por acaso. Mas queria ver se vos mostravam uma partida onde eu ganhava, certo? Que está complicado. Ok, pessoal. Por isso... Espero ver-vos em uma partida onde eu ganho. Correto? E aí? Se eu não me engano. Bora lá pessoal, estou aqui para a terceira partida Vamos ver se é desta, já estou aí com a minha dupla Decidimos cair aqui Vai cair também em um airdrop Um airdrop, um cofre, como quiserem chamar Tinha aqui um baú Mas já estão lá players a cair Eu não faço a mínima onde cair pessoal Eu vou tentar afastar-me aqui desta zona Ai a nossa dupla que eu aqui Oh e outro Ragnarok pessoal, eu tenho mais certo que os Ragnaroks Que eu nem os digo Pessoal infelizmente, eu tenho ali um de sítio onde cair Mas acho que aqui não cair ninguém Eu vou ver se apanho uma ou outra arma E ir logo para ali, para o pé da nossa dupla Para tentar sermos os primeiros a apanhar a joia Que eu ainda não vos mostrei como é que é jogar Com uma joia Pessoal, eu fiz a geneira Certo? Eu fui ali para aquela zona Mas nem vi que estava fora da safe zone E a tempestade já vem formada logo ao início do jogo Então ela é rápida E eu nem tinha reparado nisso Pessoal, o Horeber Oh nossa dupla também já está ali a cair Opa Será que eu vou conseguir aqui É um Ragnarok Foi um Ragnarok que matou outro Ragnar... Opa E ok pessoal Consegui matar este inimigo aqui Pessoal, agora o problema vai ser Estar-me sozinho, certo? Ok, o cofre ainda não foi aberto Isso é bom Está aqui uma tática Acho que vou levar ele em vez da palma Apesar de eu agora estar-me a dar bem com a palma, certo? E se calhar tem mal com a tática Bem, o Horeber, bora lá O cofre está ali mesmo à frente Vocês podem ver ali Aquele balão, certo? E eu vou correr para lá Não tem outra opção Era bom que já não houvesse players para aqui O que eu queria ver era saber Ah ok, está aqui Ok pessoal, conseguimos matar outro inimigo Vamos já finalizá-lo Ah já, estou sem Boa Isto não é nada bom E pessoal É, não deu para Nem deu para chegar lá ao airdrop Eu não sei se dei dano naquele player com as granadas Mas eu acho que não Bem, deu para fazer duas kills, certo? E pessoal, basicamente a joia fica assim Fica de mochila Não deu para ganhar nenhuma partida aqui Para vos mostrar Mas pessoal Eu vou tentar jogar com um amigo meu Vou convidar alguém para participar aqui num vídeo E para ver se ganhamos, certo? Eu já consegui ganhar duas vezes Uma em esquadrão Outras em duplas É muito porreiro E só que eu queria vos mostrar, certo? Depois também há outra picareta para ganhar Outra, isto é Uma picareta que se ganha Com os desafios aqui Eu espero que consegui-la ganhar Ok? E depois mostrar-vos Tinha ganho aquele rastro das notas Quando eu dropo do AutoCAD E pessoal, foi este vídeo Espero que tenham gostado do modo tal como eu Adorei E pessoal, deixem like Se quiserem ver mais vídeos deste modo E de outros modos que também venham a sair E se curtirem de Fortnite A sério, deixem like E é isso pessoal Vejo-me no próximo vídeo Fiquem bem e Fui!